Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e hoje vamos jogar a missão Abra seu mundo de Watch Dogs. Aliás, eu tenho que sacar dinheiro. Isso aí, muito obrigado. Andei hackeando uns celulares aí. Bom, vamos iniciar a missão então. Vamos ver o que ele quer. Ok, encontre o DedSec. O Bad Boy, aliás. Bad Boys, Bad Boys. Bad Boy. Que? Bad Boy, 17. Que merda, cara! Com uma camiseta do Call of Duty Ghosts. Claro. Meu Deus. Você não parece o Bad 17. E pareço ser um Bad Boy? Você parece suspeita. Espero que eu não te dê medo. Porque teria algum motivo pra isso. Você está sendo para nós. Estou? Alguém está ferrando com a minha vida. Ameaçando minha família e ao mesmo tempo o misterioso Bad Boy quer me encontrar. E ele é ela. Ele mente. Escuta. Preciso confiar em você, Clara. Eu não confiaria em mim se fosse você. Mas você deveria me escutar. A mensagem de texto que você me mandou, eu sei onde encontrar. Mas não precisávamos nos encontrar pessoalmente. Não. Precisávamos nos encontrar pessoalmente. Quer os hacks do DedSec? Conseguiu minha atenção. Devia ser mais bonzinho. Estou prestes a mudar o seu mundo. Sei. Mas você não é a primeira mulher que me oferece isso. Fazem todo o trabalho sujo a partir disto. E não sabem que tem um acerto. Tá bom, Suicide Girl. Tá bom, Suicide Girl. Isso é sério. Só não faça besteira. Se fizer merda, pessoas vão se machucar. Ou pior. Bom, acho que você não confia em mim. Me dê um motivo para confiar. Eu uso o boné. O cara me enviou a mensagem. Como encontrar você? Vamos trabalhar juntos. Você com tudo o que envio. E eu, as triângulo sinal. Você não é bem o que eu esperava. Você é exatamente o que eu esperava. E agora... Ponto de habilidade. Novas habilidades desbloqueadas! Yeah! Isso aí. Hackear. Perturbação de comunicações de inimigos. Controle do trem. Porra, eu tenho seis pontos de habilidade. Interromper o helicóptero, sim. Se for de helicóptero. Bateria extra, com certeza. Quem não precisa de baterias extras? E aí, qual a novidade? É o Bad Boy ou a Clara? Vamos facilitar tudo. Foi lá. Então, precisamos rastrear o dono da sua ligação. Mas ele é esperto. Ele desviou o endereço dele através de uma torre comercial do CTOS. Serviços ao cliente, funcionários, executivos, essas coisas. Um edifício comercial. Precisamos encontrar uma forma de entrar no sistema. Você me conecta e eu te dou o local. Posso entrar no prédio por onde estão mais vulneráveis. Veja onde eles recebem as entregas. Parece que é... Um subterrâneo. Em um túnel. Vou começar por lá. E desculpa por ter sido... Rude antes. Eu sei o que você estava fazendo. Tentando me intimidar. Bem previsível. Entrando no meu espaço pessoal. Me encarando. Fazendo contato físico. Estava procurando por uma abertura. E aí, encontrou algum... Ela só chota. Você quer mesmo saber? Vamos ouvindo uma musiquinha enquanto isso. Mas era possível. Hoje, o filho do... Corridinha de 200 metros. Corridinha de 200 metros. Entusiasta de tricô. Ela é uma velha de 20 anos. Fazendo aulas de violão. Houve rock. Apartamento comprado recentemente. Só coisa interessante. Planejando um cruzeiro. Membro do clube... Ô, filha da puta! Ok. Estamos chegando. Chopper. Novo veículo disponível. Ora, ora. Saquei 180 reais. Bolsa Família dessa semana. Está garantido. Música. Tá. Não quero música. Muito bem, né? Entrei pela zona de carregamento subterrâneo. Eu tenho que alcançar lá. Eu tenho que alcançar lá. E seja, não é problema meu. Tá. Vamos ver o que dá pra fazer, então. Ok. Ok. Tchau. 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 Porra, tá brincando. Ô bosta! Você não vai fugir de mim! E aí? Porra, quem é um babaca que tá tentando treinar? E aí? Falta só um, né? Tá, todo mundo morto então. Vamos pegar as arminhas deles. Eu nem vi que eu quero tirar um colete explosivo, mas... Se quiser ser um pouquinho mais... Mais cuidadoso. E aí? E aí? Estou no prédio. Consegue ver o que tem à frente? O layout mostra uma praça totalmente aberta. Tem mais guardas com certeza. Ah, aqueles hacks que eu enviei para o seu telefone? É uma distração perfeita. Você pode parar o equipamento de qualquer guarda lá dentro. Ótimo, hein? Qualquer coisa. Hackear seus telefones, receptores, explosivos... Hoje tudo funciona através de SIP de computador. Tudo bem. Vou tentar. Pode escanear os seus escritórios. Encontre alguém com um laptop desprotegido. Ah, merda. Bradley calling. Ah, droga. Ele é o staff de segurança. É claro que é. Quando eu entrar você tem que agir rápido. Rastreia a ligação e se mande. Não vai demorar muito para a segurança localizar a invasão. Não se preocupe comigo. five hours. Um. �. Tira. Agora. Um. Se need. De-a-a-a-a... Se need. A-a-a-a-a domba e cê. Um. Poison. Malva. Doido! Alva! Olha só, pega ele no braço, vai! Eu consegui, eu consegui ter! Isso significa que o seu queridinho ganhou a vaga no estacionamento do laboratório... Preciso proteger! Peguei! Merda, cacetada de gente... Vou precisar de ajuda! Merda, reforço chamado... Até que você é bom nisso, mas eu sou melhor! Só pode ser brincadeira! E aí, cadê a porra do... Do código de acesso? Nenhum deles? Não! Isso aí! Isso aí! É isso aí! É isso aí! Assim! Não! Tá assim! Tá funfando o negócio! Falta só lá! Tá lá! Tchau! 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 energia daqui pra lá, então tem que chegar energia aqui, ae agora sim, tá, hackei o laptop pra transferir um vírus, hackeado, transferindo o vírus, fugiu do plaza, ok, consegue rastrear a ligação, estou procurando agora, cale-se, a polícia está vindo, eles têm scans de alta tecnologia que são difíceis de enganar, você tem que sair daí, ok, não, idiota o cara está lá na lua o cara está lá o cara está lá ok, falta só descer agora e... mata-se fuja da polícia espera, eu acho que temos, aqui, eu vou te enviar ah, ok, interromper a detecção de varredura, impedir, clima de inconse, pressione R1, após serem... é algo errado com o rastreador CTOS, aguardem corre, 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 corre magrão isso ai, fugindo, fugindo, fugindo isso ai, fugindo vamos nossa oh 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 velho lá tem que fugir da polícia já que não deu muito certo o caralho estou destruindo o carro completamente isso aí bosta o que aconteceu isso aí chupa a policia quero ver tu desviar nossa eu não consigo jogar nada com essa fumaceira isso aí muito bem bom galera ficamos por aqui missão concluída curtam se inscrevam favoritem deixem comentários e até a próxima beijo abraço nas crianças e tchau e aí e aí e aí e aí